Música Escolher a universidade e o curso a seguir não é uma tarefa fácil, mas hoje eu vim dar uma ajudinha. Já sabes o que é que vais fazer depois do 12º ano? Eu quero ir para gestão. Eu quero entrar em gestão de marketing. O princípio de FIC e Psicologia. Espero ser advogado. Eu não sei muito bem, estou em deciso entre direitos, gestão, economia. Eu tenho pensado em seguir multimédia. O que é que uma faculdade tem de ter para ser aquela a tua escolha? As cadeiras, os professores, o curso em si, se é um curso mais prático ou teórico, se a faculdade é mais conhecida no estrangeiro ou não, se a faculdade é bem conhecida em Portugal ou não. Portanto, a taxa de empregabilidade, os estágios e o ambiente bacano são coisas importantes. Imagino, o ambiente é sempre importante. Se uma pessoa não se sente bem no sítio onde está o celular, acaba por ser influenciada nas notas e etc. Sabias que na Universidade Europeia existe uma licenciatura dupla para Direito e Gestão? Não, não tinha conhecimento, mas ainda bem, obrigada. Para o pessoal que está na dúvida, como tu. Exatamente. Estava mais vincada para Direito, mas pronto, visto que há esses dois cursos e há a possibilidade de ficar com as duas licenciaturas, acho que é outra. E em menos tempo, portanto, multimédia. Multimédia. E gostavas que as empresas estivessem próximas da Universidade? Sim. Mais próximo do mercado de trabalho? Não te importas de viajar até à Nova Zelândia para estudar? Não, não me importava nada. E que tal fazer uns workshops sobre as novas tendências de aplicações e jogos? Também não me importava. Ok, games e apps na Universidade Europeia. É para ti. Ok. Quando a educação não tem fronteiras, o sucesso também não.